Os 5 carros mais em conta aqui no Brasil, infelizmente de estado para estado muda os valores também E também são os 5 carros mais econômicos, infelizmente a categoria Uber Promo como 99 Popa é o que mais toca E tem o 99 Pop e Uber X, é o que mais toca aí, não só aqui em São Paulo como nas outras cidades também Agora acompanha os vídeos Aí rapaziada, em quinto lugar, o UP Turbo 2020 No etanol faz 9,6 km, certo? E na gasolina faz 14 km Flex, certo? O valor é 49.590 Aí ó, para fazer o Uber X Quem está fazendo o Uber Promo 99 Pop e 99 Popa É um carro muito bom Para a categoria Uber X Em quarto lugar Fiat Mobi 2020 Gente, todos esses carros que eu estou falando é carro zero, tá? Vamos lá 1.0, certo? Flex No etanol, quanto que ele faz? 9 km Certo? Certo? E na gasolina ele faz 13 km na gasolina Flex Isso é dentro da cidade, tá bom? O valor dele está aí, né? 35.990 Zero km 2020 Esse carro é bom para Uber, hein? Muito bom mesmo Aqui, outra foto aqui Vou mostrar para os senhores Fiat Mobi Muito bom Olha 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 Carro fantástico, né, meu? Ó Ó Bom mesmo, hein? Esse é o carro Esse é o carro Em terceiro lugar Renaultzant Kilde É o Kilde, né, meu? Né? 1.0, certo? Flex 2020 M易o 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 Setecentos E M易o Mar tennis Vamos ver o consumo dele Três cilindros, tá, gente? O Renault Kilde É bem fraquinho M易o Na gasolina Ele faz 15 km na gasolina M易o E no etanol ele faz 10 quilômetros No etanol Isso aqui Dentro da cidade Na estrada ele faz muito mais Beleza? Um carro muito bonito Muito bonito mesmo Repetindo o valor dele 34.790 2020 Câmbio manual Vai dar na 99 Pop Um carro muito bonito mesmo Eu acho né Faço comentário Embaixo do meu vídeo O que vocês acham Nas categorias Em segundo lugar Carro J2 É um carro chinês Carro zero 2020 Eu só vi ele na gasolina Ele faz 10 quilômetros na gasolina Dentro da cidade O motor é 1.4 Certo Ele custa na média De 30.990 2020 2020 Certo É um carro muito bonito Quatro portas Certo Olha por dentro dele Show de bola Show Muito bonito gente Muito bonito Trabalho no Uber X 99 Pop Tá muito bom Olha Muito bonito mesmo Olha os detalhes Lindo Em primeiro lugar Shelly Queque Ele é o carro mais em conta Dos cinco carros que eu citei Né Ó O que que É 1.0 Certo Flex 2020 Zero quilômetro Ele faz nove no etanol Né E treze na gasolina Dentro da cidade Ele custa Trinta mil Duzentos e setenta e sete É o carro mais em conta Né E o carro Mais econômico De combustível É o up Infelizmente Vamos ver mais Ele aqui Quiriquiqui 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 É o Shelly Que Bonito né gente Ah Um carro pequeno Um carro isso Gente É do ponto A O ponto B Em segurança Né Ah o portamala É pequeno E sim É pra você Levar Passageiro Não é pra levar Mala Aí ó Carro muito bonito Do ponto de vista Né O Shelly Que aqui Que aqui Que aqui Que aqui Que Né Zero Aqui ó Trinta mil Dozentos e setenta e sete Xero Que Que 2020 Aí ó 1.0 Gente Não pega carro Muito caro No Uber Não Compensa Beleza Faça o comentário Aí embaixo Do meu vídeo Estarei respondendo Todos Ficaram surpresos Dos valores Do veículo E o consumo É gente Até eu fiquei surpreso Certo É O Up Ele é o mais econômico Né Dos cinco carros Que esse tri Aí E também É o mais caro Né Infelizmente Né O QQ O Shell QQ Ele É o mais Em conta Termo de Valores Beleza rapaziada Espero ter tirado Suas dúvidas Aí Quem quer comprar Um carro aí Pra Trabalhar Na categoria UberX 99 Pop É o que mais toca Certo Faça o comentário Embaixo do meu vídeo Que estarei respondendo Todos Tá vendo esse like aqui O famoso Joinha Dá um joinha Pra ajudar O meu canal Infelizmente Gente Não compensa Colocar No meu modo de ver Não compensa Comprar Carro zero Mas se você Quer Comprar Aí vai De você Isso eu falo Por experiência Própria Vou fazer Cinco anos Aí na Uber Uns três anos E meio Aí No 99 Então já tem Uma boa Experiência Porque o seu carro Mais ou menos Um ano Na média Um mínimo Vai ser Cem mil Quilômetros Que você vai rodar Aí Durante um ano Então desgasta Desgasta Bem O veículo Beleza Rapaziada Então E o valor Também Fica lá Embaixo Se você for Colocar Pra revender O seu veículo KM Auto Então No meu modo De ver Compensa Comprar Carro Semi Novo 2017 2018 Né Não Carro zero Mas Vai de você Né Vai do seu bolso Também Né Infelizmente Nessa pandemia Aí Os valores Do carro No meu modo De ver Baixou um pouco Né É isso aí Rapaziada Uma boa Corrida Tenha uma semana Abençoada Certo Estou à sua disposição Beleza Tamo junto Valeu É nóis